Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Vamos falar sobre duas palavras que acabam sendo confundidas aí, principalmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos, começando a investir, sair ali só da poupança. É o CDB e o CDI. Você sabe o que é e qual a diferença? Vamos lá. CDB, Certificado de Depósito Bancário. Resumidamente, é um valor que você tem, empresta ao banco e ele vai utilizar esse recurso da forma que ele bem entender, emprestando para outras pessoas e ganhando os juros. Geralmente, esse CDB tem duas formas de serem remuneradas no padrão. Ou ela tem uma taxa pré-determinada, pré-fixada, que seja 10% ao ano, 15% ao ano, 5% ao ano. Estou dando algumas ideias. Ou uma taxa pós-fixada, sendo uma delas a que acaba trazendo confusões. confusões. CDI. Então, o CDB pode ter ali como retorno, como remuneração, um percentual do CDI. E o que é esse tal CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. E o que é esse Certificado de Depósito Interbancário? É uma taxa patuada entre as instituições financeiras, nas negociações que elas fazem ali, no dia a dia, ao final do dia, entre uma empresta para outra, para que o saldo ali de cada instituição seja zero ou próximo a zero, e a gente não fique com o saldo parado, sem ter investimentos. Voltando e resumindo isso. Então, eu tenho uma taxa CDI, que as instituições usam e operam no seu negócio, no seu dia a dia, que basicamente tem como proximidade e bem alinhado a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Geralmente, a diferença dela é bem pouquinha, bem próxima. E o CDB remunera um percentual dessa taxa. Então, se ela estiver 6,5, ou seja, a nossa Selic taxa meta 6,5, eu vou ter um CDB que rende 100% do CDI, que é igual a 100% de uma taxa que é 6,5, ou seja, 6,5, ok? Então, quando você for para a sua instituição e for aplicar num investimento chamado CDB, que é um depósito que vai fazer lá emprestar seu dinheiro, pode ser que ele te dê uma taxa já determinada 10, 15, 5%, ou te dê uma taxa 100% de um CDI, 80% de um CDI. Então, CDB é o título, é o papel aonde você vai investir, e o CDI é a remuneração, é o rendimento, é o retorno que você vai ter dessa aplicação. Perfeito? Esse era o vídeo de hoje, só para a gente trazer um pouquinho mais dessas siglas, desses conceitos. vídeos, tentei aí de uma forma mais simplificada para que vocês absorvam. Qualquer dúvida, qualquer informação aí dessa parte, a gente vai falando, e a minha intenção é trazer outros vídeos comparando, contextualizando e trazendo esses conceitos de uma forma que vocês possam entender, absorver e começar a praticar. Perfeito? Até mais! Tchau, tchau!